Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre lentes multifocais. No nosso canal eu fiz alguns vídeos falando sobre multifocal, sobre qual a diferença do multifocal e bifocal, qual a diferença do multifocal e do dois óculos, ou seja, um para longe e um para perto. Se você não viu ainda, pause esse vídeo e aqui embaixo na descrição tem os links dos vídeos que falam um pouco mais sobre multifocal. Se você já assistiu, esse vídeo é para você. Então eu estou respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns clientes que já assistiram aqueles vídeos e ainda assim tem alguma dúvida, algumas dúvidas ou alguns questionamentos sobre multifocal. Então multifocal, como eu sempre falo, é uma lente que serve para longe, para perto e para o grau intermediário. Ou seja, ele tem multifocos, não é só um. Então o que acontece? Quando você usa um óculos, por exemplo, tem um óculos que tem apenas um foco. Ele serve para tudo, para longe, para perto, para o computador, para o celular, ele é apenas um grau. Quando você chega na faixa dos 40, 45 anos, você sente dificuldade para enxergar para perto. Você vai no médico e o médico faz a refração e percebe que você precisa de um grau adicional para perto. Por isso que na receita tem algumas receitas, alguns médicos têm escrito adição. Porque o médico pega, faz o teu grau primeiro para longe e depois ele adiciona um grau para perto. Ou seja, 1,5, 1,25, 1 grau, 2 graus, enfim, ele adiciona. Tanto que se você for vendo a sua receita, o astigmatismo e o eixo do grau de longe e de perto é exatamente igual. Porque ele pega a referência para o grau de perto, é o grau de longe. Então ele pega o grau de longe, adiciona o grau para perto, copia o astigmatismo e copia o eixo caso exista. Então você vai perceber isso na sua receita. Agora, adaptação. Algumas pessoas ficam até certo ponto indignadas como que é difícil se acostumar. Na verdade é um processo. Da mesma forma que você, quando você aprende a dirigir com um carro manual, você presta atenção na embreagem, no acelerador, no freio, na troca de marchas, primeira, segunda. Você tem que pensar nisso. Com o passar do tempo, que pode demorar um mês, dois meses, três meses, isso se torna automático. Você não pensa mais em trocar a marcha. Não é verdade? Com óculos é a mesma coisa. Então quando você usa um óculos, que é a visão simples. Visão simples é apenas um grau. Seja com astigmatismo ou não, é apenas um grau. Então você usa ele, que nem eu aqui. Estou usando para longe, para perto, para o computador, sempre o mesmo óculos. Quando você vai no médico, ele prescreve o multifocal. Você vai na ótica, faz o multifocal. Você tem uma outra ferramenta, é um óculos completamente diferente. A facilidade que você tem nesse, de colocar, enxergar tudo, é completamente diferente do multifocal. O multifocal, como o nome já diz, existe em multifocos. Então o que é multifocos? É distância de nitidez. Aqui em cima, longe. Aqui embaixo, grau para perto. No meio, grau intermediário, que é o computador. Então você tem que fazer tudo um processo de adaptação. Você precisa acostumar, precisa aprender a usar essa nova ferramenta, que é o multifocal, que é a lente multifocal. Não tem como você colocar óculos no rosto e sair trabalhando. Ainda mais na correria do dia a dia nosso. Tem muitas pessoas que reclamam, ah, Daniel, eu fui na ótica, coloquei multifocal e está tendo um monte de problema, não estou conseguindo usar, me atrapalha, fico estressado, fica pior do que estava. Por que isso acontece? Porque você não se adaptou com óculos ainda. Você está trocando a marcha do carro, você está pisando na embreagem, você está... Entendeu? Você precisa se acostumar com essa ferramenta. 95% das pessoas no mundo todo que usam o multifocal passaram por isso. Então o problema é o seguinte, você tem uma série de tarefas no seu dia a dia. Você tem um monte de coisas urgentes e importantes. Aí você quer se acostumar com o multifocal imediatamente? Não é possível, não acontece. Então você tem que ter paciência, persistência, entender como funciona esse processo, para daí sim você colocar ele no rosto com cautela, com conhecimento, para saber que não é de uma hora para outra. É uma nova ferramenta, é um outro tipo de óculos que eu estou utilizando. Ah Daniel, com essa tecnologia toda, não tem como tirar isso? Então eu vou responder da seguinte forma. Quando você tem uma câmera fotográfica com zoom, sabe aquela câmera pequenininha que tem o zoom que você coloca mais ou menos e a parte frontal dela fica aumentando e diminuindo? Então quando você olha, quando você foca mais para perto, ele fica normal. Quando você foca mais para longe, quando você precisa trazer mais a parte para perto, aqui o objeto perto, você aumenta o zoom. Existe um motorzinho dentro da câmera que faz isso. Longe e perto, longe e perto. Visão de longe e visão macro, visão de perto. Na lente não tem motor nenhum. E mesmo assim eu consigo ter aqui em cima para longe, aqui embaixo para perto. Então é uma lente completa, é uma lente complexa. Para acontecer isso longe ou perto, existem aberrações, existem defeitos na lente que você tem que se acostumar. Com o passar do tempo, esses defeitos aqui, quando você movimenta a cabeça, faz isso assim, ele não vai existir mais. Você vai se acostumar com isso. Na verdade ele vai existir. Você vai se acostumar. E o canal de progressão que existe, você tem que se acostumar também. Porque não tem como ter uma lente para longe e para perto e não ter aberração. Porque não é uma visão simples. Você consegue isso na lente de visão simples. Ou seja, eu preciso de menos zoom. Ok. Faz uma lente inteira de menos zoom, você não vai ter aberração nenhuma. Agora, quando eu tenho um óculos que longe, perto, intermediário, eu tenho vários focos. Por isso que é chamado de multifocal, ou lente progressiva. Ele vai aumentando, vai aumentando a progressão, o grau para perto. Isso já é uma coisa de ponta. Já é uma lente de ponta. Então, não tem como melhorar isso ainda mais com tecnologia. Como que eu vou... E essas lentes novas, ele tem um canal de progressão mais amplo ainda. Então, eu consigo ter na mesma lente, um grau de longe, um grau de perto, intermediário, com campo visual, com corredor de progressão mais amplo ainda. Então, é uma lente excelente. O tipo da lente multifocal. Um outro detalhe que eu queria colocar é o seguinte. Que as pessoas, às vezes, acham que o óculos multifocal é o único óculos que eu vou ter na minha vida. É o salvador da pátria. Na verdade, não é. Pense o seguinte, você tem um calçado. Qual a função do calçado? Proteger o pé. Você tem a função, você tem um calçado para correr. Você tem um calçado para ir no trabalho. Cada um para uma função diferente. E, às vezes, para funções iguais, com várias cores. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter mais de um óculos. Não estou dizendo que você tem que fazer 3, 4 óculos na mesma hora. Porque isso custa caro para você. Mas você pode ter um óculos só para perto. Pega a receita, faz o grau só de perto, faz o óculos só para perto. Qual a vantagem? Que eu tenho a lente inteira, todinha, no grau só de perto. Então, eu vou corrigir uma prova, vou fazer algum trabalho manual para pertinho. Eu uso o óculos de perto em vez do multifocal. Ah, eu não vou fazer multifocal porque minha vizinha não se acostuma. A sua vizinha tem uma outra percepção, tem um outro grau, tem uma outra dioptria, tem uma outra lente que ela pode ser um multifocal mais simples do que o seu. É completamente diferente. Eu não posso entender que o que a minha vizinha, o meu vizinho diz sobre o multifocal vai ser para mim também. Porque é completamente diferente, as pessoas são diferentes, a dioptria é diferente. Então, você pode ter um óculos só para o computador. Por que não? Isso substitui o multifocal? Não, porque o multifocal você vai no mercado, você vai ter a visão de longe, de perto, num óculos só. O multifocal, ele é completo, mas necessariamente ele não é o único. Você pode ter outras alternativas. Você pode ter um óculos só para longe, com sol ou não. Multifocal, de novo, é um óculos completo, é um óculos que serve para tudo. Mas você pode ter outros óculos, dependendo da sua receita, dependendo da sua atividade. Vou colocar isso por exemplo. Tem um cliente que instala som no carro. Se ele colocar o multifocal, ele tiver que entrar embaixo do carro para fazer algumas conexões, ele vai ter que virar o óculos em ponta cabeça, porque o grado de perto está aqui embaixo. Então, o que ele faz? Naquele momento que ele entra embaixo do carro, ele coloca um óculos só para perto. Ele consegue ver perfeito as coisas na conexão e está ótimo. Se uma pessoa vai colocar um ganchinho no teto para colocar uma planta, multifocal não serve. Ele tem que fazer um óculos só para perto. Eu vou trabalhar no computador muito tempo. Eu posso fazer uma lente Eisen, uma lente Prevencia, enfim, só com o grau intermediário. Eu pego o grau de longe, o grau de perto, somo, divido por dois e faço o grau médio, que é o intermediário e vou usar só para o computador. Mas esses óculos específicos, eles só servem para aquela função. É que nem eu falei do calçado, da chuteira. Eles servem para jogar a bola. Não é um óculos, não é um sapato genérico para tudo. Não, você vai usar para aquela função. Óculos é a mesma coisa. O multifocal serve para tudo, mas você pode ter óculos específicos para cada função também. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estamos à disposição. E até o próximo vídeo. O que é o que é o que é o que é o que é?